Olá, sejam muito bem-vindos! Casa Vogue, na minha casa. Vou mostrar para vocês um pouquinho do meu cantinho de aconchego, de criação, no meio de São Paulo. Desde que eu cheguei em São Paulo, que eu sempre tive vontade de morar numa casa, porque eu cresci em casa, e eu morei 12 anos no Rio, em apartamento. Mas o Rio de Janeiro, ele te traz um ambiente de natureza, e quando eu me mudei para São Paulo, como a gente vê muito prédio, eu senti a vontade de ver o céu assim, também, de ter um ambiente mais acolhedor, mais aconchegante. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada, porque a casa foi construída na década de 80, e também uma coisa que é muito legal é que a marcenaria, hora nenhuma, foi modificada. Essa aqui é a minha casa. Como vocês podem ver, ela é bem integrada, eu consigo conversar com todos os ambientes. E ela já tem muita luz, assim, porque ela tem todos os cômodos abertos, eles são interligados, e ao mesmo tempo que não é uma casa gigantesca. É uma casa gostosa, com o pé direito mais alto. Quando eu entrei nessa cozinha, pela primeira vez, né, quando eu vim conhecer a casa, eu fiquei encantada pela cozinha, porque ela tem clarabóia, então ela é super iluminada. E eu adoro esses armários, eu adoro, eu acho eles muito fofos, e essa quantidade de gavetinha. Essa casa, ela me desperta uma criatividade. Eu já fiz, em três anos, aqui, muita coisa. Eu compus dois EPs aqui, cada um com quatro músicas. Eu aprendi, de fato, a tocar piano aqui, que eu escrevi o meu livro, Basta Sentir. Eu tava passeando em São Paulo, eu entrei numa loja. Quando eu vi a geladeira e o fogão, eu fiquei louca e perguntei o preço pra vendedora. E ela falou um valor exorbitante, assim, algo que a gente não pode nem imaginar. Era o preço de um carro importado. E eu saí de lá, exercitando e fazendo tudo que eu faço no meu dia a dia, dentro desse lugar de atrair aquilo que eu desejo. Isso tudo eu conto no meu livro. Eu comecei a olhar, então, apartamentos, casas aqui em São Paulo, quando eu fui mudar pra cá. E onde eu ia, eu falava, essa cozinha não cabe a minha geladeira e o meu fogão. Como se já fosse meu mesmo. Então eu sentia aquilo, a felicidade de ter aquilo. Quando eu cheguei nessa casa, não tinha um móvel, não tinha nada. A casa estava largada. Quando eu entro na cozinha, o que que tá na cozinha? É essa aqui, que é quase um armário, né? É muito grande. É isso. Hoje eu tenho a geladeira e o fogão sem ter gastado um real por eles. Bom, esse é um dos espaços que eu gosto bastante, que eu brinco que ele é dois em um. Assim, ele é biblioteca e também é a sala de jogos, de drink. Então, quando eu faço festa, quando eu recebo as pessoas aqui, quando eu dou algum jantar, é um espaço que todo mundo gosta de ficar. E essa casa, ela representa muito sobre esse lugar, assim, de lei da atração, pra mim. Porque ela veio também dentro disso, dentro de um sonho realizado, de um desejo de morar numa casa, de que a casa fosse exatamente desse jeito. Bom, aqui com certeza é um lugar que eu passo grande parte do meu dia, porque é meu camarim. Eu me maquio aqui, eu me arrumo aqui, eu faço todas as minhas provas de roupa aqui, eu faço unha aqui. Esse camarim foi projetado pelo Augusto Moreno Closets. E ele é incrível, assim, todo mundo que chega aqui fica louco. É isso, um beijo enorme, Casa Vogue, adorei receber vocês. E espero que você, que nos assistiu, tenha gostado também da minha casa. Volte sempre! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto